Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre trazendo novidades aí pra vocês. Esta por sua vez aí é a roda da General Speed XY150S, da qual o nosso cliente Sr. José comprou e agora a gente já está começando a fazer a embalagem dela aqui pra ser enviada pra ele. É mais um registro aqui de mais um produto sendo vendido e entregue ao cliente e também com certeza mais um cliente satisfeito por adquirir um produto novo, original, aqui no Guarani Auto Peças. Precisou de peças para sua moto importada? Lembre-se, Guarani Auto Peças, contacte via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098 e convidamos para participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças, acessando o link de encaminhamento que você encontra na descrição do vídeo abaixo.